Deu-lhe aqui presente, ai Deu-lhe aqui presente Adelante tu becheu, ai Deu-lhe aqui presente Deu-lhe aqui presente, ai Deu-lhe aqui presente Adelante tu becheu, ai Deu-lhe aqui presente Adelante tu becheu, ai Deu-lhe aqui presente Adelante tu becheu, ai Deu-lhe aqui presente Deu-lhe aqui presente, ai Deu-lhe aqui presente Eu vou sair de mim de que eu, ai de traiou. E prezenção de mim que eu amarei na minha. A gente não vê que eu te vou. E eu não sei, não é que eu te vou. Cante prezenção, você está se arrumando mais dentro da ea. Doamnei em prezenção, doamnei em prezenção da, Nós nos bucuramos de te abenço. Doamnei em prezenção, numai em prezenção da, Nós nos sentimos que estamos e que nos vamos. Deu la ti prezenção, ai deu la ti prezenção, Avela que tu deixaste amar o bem, Deu la ti prezenção, amar o bem. Doamnei em prezenção, Avela que tu deixaste amar o bem, Avela que tu deixaste amar o bem, Deu la ti prezenção, Avela que tu deixaste amar o bem, 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 Avela que tu deixaste amar o bem,